Pessoal, vendo o advento desse fato criminoso do jogo Esporte Fortaleza, a gente coloca claramente e vem dizendo isso. Feito uma cantilenda, repetidas vezes, a falta de estrutura na polícia que investiga os crimes está cada vez mais gritante. Está aí, torcida que mais parecem organizações criminosas. Aliás, é uma organização criminosa, algumas torcidas organizadas, todas não, a maioria são de torcidas que levam alegria para os estádios, mas tem umas que precisam de atuação de investigação criminal. Inclusive, essas investigações, se estivessem com a polícia civil bem estruturada, que é a polícia que investiga os crimes em nosso estado, já teria identificado, esse pessoal já teria, estariam todos presos. A gente vem fazendo isso, alertando o governo, a polícia deve se antecipar. Nós temos certeza que a polícia militar sozinha não vai resolver esse problema, dessas torcidas criminosas do nosso estado. Tem que ter investigação forte, botar esse pessoal na cadeia, esse bandido na cadeia, dessas torcidas criminosas. Repito, não são todos, a maioria não são, são realmente torcidas organizadas. Mas algumas aí são torcidas criminosas que precisam pagar pelos crimes que cometem. E a gente vem alertando o estado à necessidade urgente de se reestruturar a polícia civil, que é a polícia que investiga os crimes em nosso estado e que podem efetivamente acabar com essas organizações criminosas. A gente espera a sensibilidade da governadora Raquel Lira para começar a reestruturar.